Desgrude, né, cara? Se eu tô filmando o negócio, você podia pelo menos me ajudar, né? Tire, por favor, de cima. Saia de cima. Nossa, parece que você fica perto. Muito perto, né? Muito, muito. Eu quero ser macarrão dela. Fiz aqui, dava o celular aqui. Sobe lá de manajinho pra você não ficar ali, machucão. E aqui é a fria. Pro quê, Matheus? Eu vou subir. Pro quê? Aí não. Filho, ó. Esse cai.